E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy e bom galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês um novo servidor de Minecraft 1.17 pra Minecraft P e Bedrock Então antes de começar o vídeo já deixa o seu like que isso me motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos pra vocês E se não for esquecido, se inscreva no canal e ativa o sininho pra você não estar perdendo nenhum conteúdo E pro canal tá chegando aí a marca 16 mil inscritos até o final desse mês, beleza? E galera, o servidor que eu vou estar trazendo aqui pra vocês é o servidor da HarperLand É um servidor um pouco famoso, um pouco conhecido já, beleza? Servidor legal, o Minecraft atualizou a 1.17, tá com poucos servidores Então eu vou estar trazendo aqui pra vocês um servidor bem legal E esse daqui é o servidor da HarperLand, galera Você pode estar vendo aqui, é um servidor bem legal, ele não tem lag, por isso que eu gosto dele Você vem aqui em navigador, galera Aí tem todos os lobbies que você pode estar escolhendo, tem do 1 ao 4, como eu falei, é um servidor um pouco grande Tem os minigames, Skyros, Badros, tem duelo, T-Bridge e tem UHC, galera Mano, olha isso, duelo e T-Bridge, galera Mano, cara, é incrível, rapaziada, é incrível E também tem as Warp, tá bom? Tem várias Warp aqui pra você estar jogando E galera, o que eu vou fazer então aqui pra vocês? Eu vou estar jogando aqui umas partidas, beleza? De Skyros, na real eu vou jogar uma partida de Skyros e alguns duelos Pra vocês gostarem aí do servidor, sentirem Então é isso aí, galera, espero que vocês assistam aí e gostem Beleza? Vamos estar mostrando aqui então, ó, Skyros Vamos lá, Skyros solo E vamos lá, galera, vamos lá E rapaziada, eu estou usando aqui uma textura da Zero Two, beleza? Uma textura mais focada pra PVP E que deixa esse céu bem bonito, mano E se vocês quiserem aí, ó, se bater 100 likes Eu vou estar trazendo aqui pra vocês Essa textura da Zero Two E vocês tem que comentar aí, vocês estão assistindo Zero Two, se vocês comentarem Zero Two Eu vou estar trazendo aí pra vocês, beleza? É uma textura bem legal, uma textura bem bonita E beleza, vamos começar aqui jogando então Olha isso, galera Como eu falei, ela é uma textura pra PVP, galera Como você pode estar vendo, ela deixa bem parecida assim com as texturas do Java, galera Então ela é uma textura que eu gosto muito Por isso que eu gosto bastante dela Pelo... Nossa, já tem alguém aqui, mano Nossa, já tinha alguém aqui Eu fiquei conversando e eu não vi que tinha alguém Caraca, eu fiquei conversando, galera E eu não vi que tinha alguém Tipo, eu faleci sem ver que tinha alguém, galera É isso, galera, é isso, é isso Mas enfim, galera, é uma textura muito que lembra o Java Por isso que eu gosto bastante dela, tá ligado? Uma textura bem bonita E, cara, Zero Two é minha personagem favorita, mano De todos os animes, assim, a Zero Two é uma deusa, cara Não tem como eu não gostar da Zero Two Esse era um dia eu vou me casar com a menina Que faça cosplay de Zero Two, galera Porque não tem como, meu Não tem como, a Zero Two é muito perfeita, galera Agora vamos estar aqui usando então aqui Eu vou ficar um pouco mais ligeiro, galera Porque eu vi que a galera aqui já vem do ruchadão, tá ligado? Então já que a galera já vem do ruchadão Vou ficar um pouco mais ligeiro, rapa Vamos ficar aqui um pouco mais ligeiro E é isso, pay, é, tomar um pouco cuidado, tá? É porque as ilhas também ficam muito perto uma da outra, galera Ficam muito perto uma da outra essas ilhas Como você pode ver, sem lag aqui Opa, já caí aqui, uso aqui, safe Vamos estar comendo aqui a maçã, galera Vamos ver se eu acho mais maçã aqui Tá, não sei pra que serve essa exposição aqui Eu espero que seja speed Boa maçã Aqui, bem da hora Tá, tem um cara aqui, galera Vamos lá Vamos então aqui combar o cara Opa, como cara, como cara, como cara Beleza, beleza Já era Vai, vai, vai falecer Faleceu, faleceu Liso Beleza, galera Essa partida aqui já vai ser meia partida ganha Tá, tem aqui um MVP, então Tá, então já vamos combar aqui os dois Beleza Vamos estar combando aqui o outro Como, uxi, como eu morri? What? Ah, minha vida tá em cima, galera Aquela lá eu morri, mano A minha vida tava baixa Eu não estava no modo pocket Arrumei aqui e coloquei no modo normal do Java, mano Cara, eu não jogo muito minigame no Minecraft PE Então eu não manjo muito, tá ligado? No Java é muito mais instando Muito mais rápido Mas tá bom Pelo menos eu tô fazendo aqui o Butterfly Click Eu acho que eu consigo jogar bem, galera Então vamos lá, então É, agora é pra ganhar, rapaziada Agora é pra ganhar, mano Pô, essa textura é muito linda, galera Essa textura é, é sério Essa textura lembra muito Minecraft Java, galera Tipo, lembra demais Minecraft Java, mano E por isso que eu gosto muito Oh Agora eu vim com os itens bons aqui, galera Agora eu vim com os itens bons aqui Deixa eu ver o que tá faltando Beleza Faz assim Tá, galera Já era Rapaz Já era, já era Tá, eu tô lindo, mano Tô lindo É o que importa Tá, e agora eu tô vendo a minha vida, galera Agora eu tô vendo a minha vida Beleza Já vai Já vai Tá, o cara tá aqui Beleza Não vai arrumar nada Já foi Isso aqui vai também Tá, tomar muito cuidado Senão eu vou morrer Nossa, galera Ah Morri Meu Deus Tô entendendo nada, rapaziada Caraca Tô entendendo nada Tá, não tô conseguindo jogar Skars Vou jogar uns duelos, mano Meu Deus do céu, galera Vou jogar duelo Nossa, mano Eu sou muito ruim em Skars, galera Meu Deus Vamos no modo duelo Então É... Vamos pote, né, mano Voltei no pote aqui Espero que ele volte no pote também, galera Vamos lá Caraca, mano Tô enfrujadíssimo no mine, velho Nossa, tá Tamo no modo de retardado, galera Tá, vamos aqui já, então Só vem Tá, sem poção de velocidade É um pouco complicado o PVP, galera Então vamos Tá, essa daqui já era Já era Vitória minha, vitória minha, vitória minha Já era, fiote Já era, vitória minha GG, 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 GG Galera, esse minigame aqui eu não perco, galera Esse minigame aqui Não tem como eu perder, mano Não, viu? Não tem como eu perder, mano Eu sou muito bom, mano Sou muito bom Vamos outro, né, galera Vamos outro aqui Ah, contra o mesmo carinha Tá, vamos lá, então Vamos ver se o carinha aqui vai ganhar dessa vez Mas eu acho que não, tá Agora é pote? Não, não é pote, galera Não é pote Ele quer vir na flechinha, tá ligado? Ele já viu que eu sou melhor que ele no PVP? Beleza Já dá esse combo nele Ele tá em choque, galera Ele tá em choque de um PVP, mano Ele tá em choque de um PVP Olha lá Ele tá muito em choque de um PVP, galera Nossa, ele tá muito em choque, mano Tá, já era Safe, safe Tá, galera Cara assim que corre assim, mano Nossa, já era Tá, ele comeu Mas não vai adiantar muita coisa não, galera Não vai adiantar muita coisa não Olha lá Ele tá com zero de vida, rapaziada Ele tá com zero de vida, mano Esse cara aqui é doido Ele é doido Nossa, olha aí Eu acho que ele já aceitou, galera A morte É, ele aceitou Nossa, esse cara é muito doido, galera Esse cara é doidaça Doidaça GG, mano GG GG O cara é VIP, galera GG O cara é VIP, mas Não dá, né, galera No PVPzinho aqui O pai domina, né, galera PVPzinho aqui O pai domina, mano Tá, galera O que eu vou fazer, rapaziada Provavelmente eu vou vir Contra o mesmo cara de novo Mas eu não quero jogar contra ele Eu vou jogar aqui A última partida de Skyros, rapaziada Porque agora eu quero provar pra vocês Que eu sou o melhor jogador do mundo De Skyros, cara Eu vou Vou provar aqui pra vocês Que o pai é muito bom No Skyros, galera Então vamos lá, então Tá, agora eu vou jogar Com muita atenção, rapaziada Mano, eu gostei muito desse servidor Ainda mais essa textura, cara Essa textura é incrível, cara Essa textura é fundamental Assim, pro seu PVP, tá ligado E é isso, rapaziada Mano, esse daqui vai ser Vai ser bem massa, galera Nossa, eu tô muito insano, galera Então não para de clicar Meu Deus do céu, meu irmão Só vamos, tropa Só vamos Vai, agora vai Ah, eu queria cair já lá em cima direto, rapaziada Mas não consegui cair aqui em cima Safe Tá, beleza Tamo bem safe aqui, galera Tá, vou pegar tudo aqui primeiro Tá, tô aqui full Full diamante praticamente Tá, galera Eu tô full diamante Então eu tô Eu tô bem, galera Eu tô full diamante É, eu tô quase full diamante, galera Eu só não tô com alguns itens Então, né E o cara maceta, né, mano O cara quer ficar vindo na flecha aí E o cara maceta, né, galera O cara quer ficar vindo na flecha aí E ele tá amassando Um globo Beleza Tá, galera Joga regém Joga regém Tá, vamos lá Nossa, tô lagado Beleza Nossa, mano Cadê o louco Oxi Oxi Que o pai é muito bom No Skywars, galera Tá, mano Eu não consigo jogar Esse bem Skywars daqui, galera Meu Deus, mano Não, de verdade Eu vou a última, mano Eu não consigo jogar Bem Skywars No MCP, galera Nossa, no Java Eu arrebento Mas no MCP Eu não consigo jogar bem, cara É muito diferente o PVP É um PVP mais lento Sem caber Mas beleza Só vamos, galera Nossa, eu vou provar pra mim mesmo Que agora eu ganho, mano Ô, meu Deus do céu, mano Tô bravo, mano Vai Concentra 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 Não, agora vai, mano Agora vai, ó Na moral, mano Eu vou mostrar aqui pra vocês Que eu nunca perdi uma na minha vida Tá ligado, galera Aquelas lá eu tava na resenha só, mano Porque eu sou o melhor jogador do Brasil, cara Sério O melhor jogador do Brasil nunca perde, galera Tá, o meu medo é de já vir alguém puxadão aqui Não vir ninguém puxadão Isso aí O Minecraft me deixou sem peitoral, galera Tá, o Minecraft me deixou sem peitoral O que que eu vou ter que fazer, então Já que eu tô sem peitoral Cara, eu vou ruxar no cara que tá do meu lado Ah, ele já ruxou em mim Já era, matei Easy Nossa, matei Easy O cara que tava do meu lado Ele tinha ainda uma Ender Peel, mano Então vai facilitar muito o meu trabalho Tá, o que que eu vou fazer agora, galera Eu tô querendo ruxar meio Tá Nossa, que demora pra comer uma maçã Tá, eu vi que tinha alguém já nas minhas costas Então vai Vem atrás, vem Vem, 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 vem Vem atrás Vem atrás, apagão Não vem, né Esse cara tá aqui, mano Tá, tem que ficar ligeiro, galera Nossa, ele tá acertando de muito longe Tá Nossa, ele tá acertando de muito longe, galera Matei, Safe Nossa, agora deu ruim Nossa, deu muito ruim Nossa, caraca, matei Caraca Joguei muito Mano, se esse louco chassimim, mano Eu ia tá no arroz tão lindo Nossa Ah, lagou Ah Não é que eu ia ganhar, galera Poxa, mano Não, essa eu joguei muito, galera Ah, fiquei até triste, meu Nossa, galera Não, essa eu fiquei triste, mano Ah, galera Eu ia ganhar muito, velho Poxa, eu joguei tanto essa partida, rapaziada A conspiração não queria que eu ganhasse, mano Mas enfim, rapaziadinha O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, cliquem no botão de gostei Se não for, se inscrevam no canal Ative o sininho O vídeo tá chegando aí De 16 mil inscritos Eu tô vindo com conteúdo novo Tô mais saindo, assim, da área da asa Então eu espero que vocês gostem Mesmo do fundo do meu coração Valeu, falou E tchau Fui, rapaziadinha Até o próximo vídeo É nóis Tchau